A polícia desvendou um esquema sofisticado de transporte de drogas interestadual. Móveis, eletrodomésticos e eletrônicos eram recheados com cocaína pura para despistar ali as autoridades que combatem o crime. Tudo acontecia por meio de transportadora de veículos. O trabalho policial rendeu um prejuízo milionário ao tráfico de drogas. Olha aqui. Tudo isso dentro dos armários é cocaína. O fogão também estava cheio. Ao todo, foram apreendidos 78 quilos da droga, avaliados em 10 milhões de reais. Os móveis e eletrodomésticos saíram de Cuiabá e chegaram à Goiânia dentro de um caminhão. Dois homens que foram buscar a carga acabaram presos. Segundo a polícia, a dupla fazia parte de um esquema que realiza remessas de drogas por meio de transportadoras. A empresa negou participação e disse que foi contratada sem saber que havia cocaína escondida nos móveis e eletrodomésticos. Ainda de acordo com a investigação, os traficantes fizeram pelo menos outras seis remessas desse mesmo modo. Pelo peso das outras cargas, a gente estima que cerca de 500 quilos de cocaína tenham sido enviados nesses últimos dois meses, sempre através dessa mesma transportadora. O aumento do volume de cargas na transportadora chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal, que abriu uma investigação em parceria com a Polícia de Goiás. Um cidadão usando veículos de aplicativo estaria buscando uma encomenda em transportadora. Isso chamou a atenção dos nossos agentes de inteligência que passou a monitorar as transportadoras. Ressaltando que as transportadoras não têm parte nisso. Estão sendo apenas usadas como meio de armazenamento sem a ciência dos donos de transportadora. Estão sendo usadas como meio de armazenamento sem a ciência dos donos de transportadoras.